É frase, eu escrevo uma frase ou só uma palavra? Uma palavra só. Uma palavra. Ah, tá. Comi no Natal. É uma palavra só, né? Aí o cara... O bicho destrói todos os jogos. Aí nós vamos aqui, ó. Vamos ver o bicho. Ué. Que bicho destrói qualquer jeito. Todo jogo ele destrói, bicho. É inacreditável, véi. Ué. Eu errei. Eu errei. Acertou. Acertou, véi. Uma palavra. A espada é menor que a bola. Exatamente, véi. É. Isso é gordo. Em alguns lugares chamam de limi esse meta, véi. Que alas... Acabei de escrever uma mensagem aqui do usuário Gugu Libertário. Ele falou o seguinte. Ah... Duas coisas que não se deve fazer. Mudar time que tá ganhando e... tentar arrumar condicionado no sótão sendo rico. Um abraço. Ué. Tô pulando aí, Jota. Vai pro pau, Jota. Tomei que me estunaram aqui, véi. Estunei ela. Mata aqui a Paradox. Mata a Paradox. Caramba, te pegaram filmando, Gal. No drone. Não, mas você não tá com fome, Jajá? Fala a verdade. Não, velho. Tomei um bom café. Ah, então. É isso. Eu não tomei café, pô. O Tigrão. O Tigrão tem aquela parada, velho. Ele acorda às cinco, o Apocão. É onze, ele não tá com fome, mas já foi três maços, né? É. Massa, isso. Não é assim, pô. E eu tô pegando leve ainda, velho. É, o Lilinha tá com o man dele. Ele vem pra lavar a alma, viu? Ele vem, velho. Ele vem, ele vem ali. Eu nem queria, pô. Nem tô mais por esse... É. Esse dano. Eu quero um negócio novo, galera. Sei se caiu. Ixi. É. Tem um negocinho novo pra tu, velho. Tem um negócio novo, essa parada aí de... Novo que tu nunca fez, né, você tá falando? Ué. Sim, pô. Fica aí, estrela cadente, velho. Poxa, Lilinha, tem coisa aí, viu? Essa é sua, estrela cadente, tem coisa, né? Essa foi minha, garotinho. Que alaspro. Alaspro. Que? Alaspro. Mas vai falar de comida, que agora é só galo, né? É só galo de tos. Ué, cara. Tu acabou de falar que meu boneco era pesado, não sei o quê, velho. É brincadeira, velho. Né? Agora, a gente tem vencedor contra vencedor, que é PEN versus Legacy, né? Já valendo a classificação nos playoffs. Tem um jogo antes aí, não é? B8 contra só, pelos Tugas. Ô, se! Qual é, velho? Tem de Tuga aí, mano. Esse off aí é gódico. Esse novo off. Gostou, Pocão? Gostei, gostei, velho. Caramba, velho. Eu até tenho que falar que eu tô off também agora. O que? Não, não, não. Off? Ele reviver, reviver, Jota, Jota, Jota. Bela filmagem. Very impressive. Legal. Keep fighting first. E todos os ângulos. Bossa, 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 bossa. É isso aí, seu quarto dá pra você bossa. Bossa, 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 bossa. Bossa, bossa, bossa. Bossa, 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 bossa. Até a Raze ainda, Zizão, mano. O que acontece, velho, nesse mercado aí ficaria nojado, velho. Free você total, velho. Caralho, velho. Mas pior que eu fui mais ajudado, tipo assim, quando eu tive brecha pra me ajudarem a passar e me ajudarem, né? É. Tipo, eu não fui reprovado. Eu fui reprovado por causa que eu bati, né? Ainda bem, né? Ainda é foda, né? Ufa. Ufa. O Silver tá aqui falando pra você comprar, Liminha, um golfe sapão, velho. God. God. Belíssimo automóvel, velho. Golfe sapão. Danilo tá atirando forte. Não tá, não? Os caras tão... Eu nunca vi você falando sobre esse dilema. Poderia por obsequio nos dar sua opinião? Cara, olha pra minha cara, velho. Pô, tô com sete malas, né? De peso. Eu como bolo, né? Agora eu não tô comendo, velho. Agora eu não tô comendo. Mas entre, né, comer e qualquer outra coisa, aparentemente eu tava comendo, né? Aparentemente eu tava comendo. Tem carteira de trabalho, Liminha? Não. Pretende ter? Por enquanto não. Legal. Liminha, você tá louco, você tem que, velho. É? Fugir disso aí que nem o diabo foge de uma cruz, velho. Cara, eu diminui tanto o cooldown nas minhas paredes que eu tô fazendo quase duas anos no tempo. Estou em frente. Fugir... 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 Caraca. Nem sei. Meu orgotizinho. Que isso? Que alastro esse vídeo. As abelhas tão... Eu escutei barulho de abelha. Falei, ué, tem abelha na base, mas a gente fez a... Ó, pra quem não sabe nada desse jogo, ó. Ó, pega a visão. Toma, marreco! Já te ganhou, né? Já te ganhou. Então, pô, esse jogo aqui é um jogo de violência gratuita, velho. Só constrói casa. Tá fazendo... Ambiente hostil, planeta totalmente desconhecido. É um jogo de violência gratuita, velho. Ó, ó. Você quer mais? Toma, marreco! Ó, caiu junto com o outro, velho. Caiu... Você quer mais, né, velho? Você quer mais. Dead Island, é isso, esse jogo? Dead Island 2. Não dá pra comprar na sua conta, né, BT? Tem mais nada dos outros, dá, né? Se puder mandar aqui. Dead Island... Caraca, 174! Jogo bom é caro, tá duro, dorme. Low! Low! Ele tá ali ainda. Low! Mas você ia ficar bom, viu, Liminha? Na verdade, eu peço até desculpa, velho. Porque a sua gameplay, você que joga tanto ao meu lado, velho. A sua gameplay não ser boa, ela é culpa minha, tá ligado? Porque eu podia já... Isso é culpa sua também, viu, Tigrão? Pô, já jogou tanto... É! E aí você acabou, né, passando a boa pra tanto como perdi a equipe, e hoje você tem preguiça de explicar as coisas pro jovem Liminha, velho. Tá louco, velho. Na verdade, você se diverte com as peripécias dele. Pelo contrário, velho. O Liminha, velho, eu não joguei nem perto tanto com ele assim. Todas as vezes que eu joguei com o Liminha, eu sempre dou mó up nele, velho. É? Pra depois ficar ouvindo besteira. Mas a mochila não condiz com o game dele, velho. É? Essa mochila, a mochila do Brecht é meu pró, só que ele tá botando roupa em vez de raquete, igual. Caramba, eu virei e falei, a gente chegou em casa e falei, e aí, astronauta, vai pra lua? Aí ele ficou meio assim. Tá ligado? Não, mas é, pera, aquela mochila dele é... O cara não pode trazer nada, o cara tem que jogar tênis com aquela pochetinha pequena e ali lá, chegar com a raquete na mão mesmo, tá ligado? Não, mas é que essa mochila dele é uma mochila pra cinco raquetes. É, velho. É um bagulho ultra pró. É um negócio... Aí ele fica enchendo de cueca lá, mano. Ele nem tem duas raquetes, velho. Sério mesmo, Abucão. Pô, velho, parecia... Parecia um astronauta, velho.